Sou tão trapaceiro que sempre falei a verdade E que sempre colaborei com a justiça, as polícias e as autoridades E nunca fui condenado por crime algum na justiça Sou tão trapaceiro que já fui indicado ao prêmio Nobel mais de uma vez E sou santo, sou tão trapaceiro que sou o amor de Deus De Jesus e de Maria